eita galera chegamos aqui no sítio de São José mais uma vez na casa do caba mais namorador olha olha Toninho olha olha dona Sonha aqui e aí dona Sonha como é que tá as coisas é verdade demais me conta aí e as novidades a novidade tá bom graças a Deus tudo com saúde tá tudo com saúde tá tudo com saúde graças a Deus galera esse jovem aqui o nosso irmão Toninho já é de boa esse aqui foi aquele vídeo que eu fiz vocês lembram eu fiz um vídeo da pisa de abelha que ele levou né que ele disse que foi puxado a motor né esse aqui é o Toninho né ele agora se aposentou tá só esperando aí olha que é para né graças a Deus e dona Sonha aqui a esposa a esposa dele ó ele tá muito satisfeita graças a Deus tá tudo agora a senhora cuidado porque depois de aposentado ah se ele for atrás de namoro eu vou atrás dá uma explicação da alma eu tenho que acompanhar ele que conversa é verdade mas você tá sem marcar nasceu e ver ela mas você tá com o rimarquise foi eu fui lá tá vendo tô na Sonha a senhora cuidado cuidado galera galera esse esse caba é namorador viu esse caba lá é com cinco mulheres e uma banda e uma banda tem uma coisa esse aqui é namorador aí dona Sonha agora ficou sério aí eu soube só quente também não sofria não é uma mulherzinha tão quente ele nem sabe mas ainda sai menina não faz não menino não faz não que eu sou só assim graças a Deus não e essa era bem cerveja não sabia não é bom nem mais não tinha E não há dois em relação ao São Paulo, nasceu lá em Ascara? Em Munda, saí muito, foi meu mundo de pé. Você foi da mesma régua? Foi não, foi só ele. Qual a casa? Foi em casa? Não, não sei. Sim, não sei. Não, nem aquela nada. É outra coisa, mais atrás. Tem dois caixões, tem dois caixões, tem caixões, tem uma casa. Tem uma casa aqui no mês passado. Cara de Setúbal. Essa casa da Esquineria. Essa aqui. Não tem aquela casa de lá? Não, tem aquela casa de lá. Se tivesse lá em Martins, olha, não é? E tem a corra sorte dele, galera. Eu vou dizer aqui qual é. Dona Sonha. Dona Sonha, ela é que segura ele aqui pelo pé. Eu estou aqui brincando, mas ele quer dar uma de serra egonha, está por aí atrás de arrumar namoro, mas Dona Sonha aqui não está cara na cara não. Não é aí, está vendo aí? Segura, segura, viu? Não é não, Dona Sonha? Tem que errochar, porque se soltar o bicho pega. Sim, aí fala aí agora das novidades. As abelhas, cadê? Sim, aí eu achei uma abelha lá. Aí a abelha estava cheia de mel. Eu fui lá um dia, cheguei lá, estava toda cheia de mel. Aí eu disse assim. Aí eu liguei para o senhor, para o senhor ouvir. Aí o senhor pegou e não veio. Aí eu não fui mais lá. Mas é que lá dentro tem ela. Essa abelha para cá? Sim. Do roçado? Sim, é que lá dentro. Aquela mesma abelha que eu disse ao senhor, eu fui lá e ela estava lá por fora, tudo cheia de abelha. Aí quem foi mais eu um dia? Foi não, Dona? Aí vocês acharam, Dona? Foi. Porque essa abelha foi o ano passado, né? Foi. Aí eu achei ela de novo, esse ano já. Vai dar a peito pretona de abelha redor. Quando eu fui eu e ele. Ele está aí aqui, meu senhor, mas ele vai ir a montar. Galera, Dona Sonha aqui tem uma vantagem. Porque ela é uma mulher guerreira, uma mulher que luta. Ela não mete distância para trabalhar não. Ela sempre trabalhou. Eu conheço Dona Sonha e não é da agora, né Dona Sonha? Na época eu trabalhava em viagem. E Dona Sonha sempre foi uma pessoa trabalhadeira, né Dona? É verdade. E hoje está de parabéns, né? Tem uma dona de casa, né? Ela não gosta de estar parada dentro de casa. Eu gosto de estar parada não. Ela vai para o mato, galera. Ela bota um chapéu, aquele chapéuzão grande. Ela veste uma camisa de manga longa, sabe? Coloca uma cabaça aqui daquele lado. Não existe a cabaça, né? Ela quando não sai com a garrafinha dela d'água, mas leva uma cabacinha que ela tem guardada. Ela é chidável, ela vai no carro, viu? E a rocha não meteu, né? Sim, aí veio a abelha e aí ela ligou para mim. Aí eu liguei para o senhor, daí o senhor não veio, esperei, o senhor não veio. É, o senhor não está vendo. Eu vou ver que eu vou lá outra hora, olha assim, ela está lá, viu? Sim, aí me fala aí do senhor João. Passou muito. Ah não, deu uma dançada para voar. Foi mesmo? Eu e minhas irmãs, minhas duas irmãs, Vem dia de Natal, aí dá-se para nós. Até sei que horas está aí. Aí tem uma câmera aí de cima, né? Vem passar oito de novo. Você não chegou a dar gente aqui. É um menino que a senhora criou. 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 É, agora vai dar certo. É, eu estou ganhando a senhora. Você quer criar? Tem coragem de criar, né? O quê? Pega o talero que eu estou criando aí. Galera, toda a senhora, nunca teve uma vida nenhuma. Não teve uma mulher. Não teve uma mulher. Não teve uma mulher. Aí foi. Estava lá, alguma briga lá em casa. Mas não foi ninguém me deu. Na hora que eu ia passar assim, eu estava na minha maturina. Aí, mas estou criando aí. Não teve uma mulher. Aí, eu devo mais. Quer dizer que a senhora fez treco comigo, cara? Sim. Também. Mas também nunca tentou criar ninguém. Assim, nunca. Não, nunca criei, não. Nunca tentou criar ninguém. Mas eu queria criar. Mas a senhora devia criar? Agora tem uma boneca ali. Outro dia, eu arrumo ela. Perguntei a ele. Nunca comprei uma bicicletinha para ela. Bota esse carro para fazer um menino. Não pode, não. É, a rainha, a rainha, a rainha. Então a senhora é ligada. É ligada. Agora cuidado, viu, Dona Sônia? Cuidado que um caba desse aposentado aí, né? Ele disse que não namora. Olha aí, irmão. Pois é. O bicho pega. Sabe o que é o bicho? O bicho pega. O bicho pega? Pega. Mas tem a coradinha. Se ela não manda namorar, a senhora morre. Viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas também... Eu fico com pacifão. Mas e a cerveja é na mão, olha aqui. Eu fico com pacifão. Eu fico com pacifão. Não, a senhora é mulher, tem que responder. Tem que ter o relativo também. Eu fico com pacifão. Eu fico com pacifão, né? O leão vinha para fazer de novo. Olha aqui, galera, olha. Tem um cara aqui, olha. Solteiro. Mora aqui no sítio de São José. Também se aposentou agora. O nome dele é... Nego Chico Nego Chico Tá prestando uma companheira Se você, mulher aí, que se interessar Estiver aí separada, viúva E é prestando um caseiro Tá aqui, Nego Chico Municipio de São José Municipio de Marizal, viu galera Dona Sonha Galera, tá aqui muito feliz Até um celularzinho Tá vendo, o nojo dela deu a ela Tô em, deu a ela Esse aqui é bonitinho Dona Sonha, zero Muito marido da senhora A senhora merece Aliás, ele merece Porque é difícil um almoço dar um Presente à mulher, né Galera, é isso aí Nós estamos brincando aqui, é uma resenha Se inscreve no canal, compartilha o vídeo Deixe seu like, ativa o sininho e meta o dedo